Bora simbora Zé Matudo meu Petrolina Cuida meu filho Joga pra cima Olha a pegada do raqueiro E Guindolinha Jouou Darcy já acorda Ela não se controla Quando o rio brilhou da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem raqueijado elas brotam Sai lá Darcy e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho E ela não se controla Quando o rio brilhou da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem raqueijado elas brotam Sai lá Darcy e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de serna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de serna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Rua solta no cabelo Rua solta no cabelo Arrepio o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró apertado Gostoso colado Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de serna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela não se controla Quando vem o brilho da espora na boca É que nós tramoda Onde tem vaqueijada nos brota Sai lá da cita e vem pra volta Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de serna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de serna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corrom apertado Os toros colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Raqueijada acabou Mas a cavaltada não Mas o colo de serna não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro Nunca vai ter dó Coração de vaqueiro Nunca vai ter dó Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou, hoje nós volta apegado Tá dentro do pé de serra embaixo do Juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o coito com dois filhos Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que safado o pau quebrou, hoje nós volta apegado Tá dentro do pé de serra embaixo do Juazeiro Vestendo boi na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o coito com dois filhos Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e rindo Tá se avançando Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada É o reino aquel Só vale uma dose de carangueja, hein? A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que sentimento é muito mais que esse prazer você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que me age seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que ama, eu não vou negar No mundo eu queria te machucar Seu beijo é meu vício, seu coração Mas pra laçar a doença é minha adoração É ela que ama, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Com medo que isso só aconteça com a gente Você é preto, droga e eu sou dependente Eu não posso negar que me age seu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio vem É ela que ama, eu não vou negar Eu não quero ninguém, eu não vou negar Eu sei que vai doer de uma separação Mas pra laçar a doença é minha condição É ela que ama, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Eu fico com ela, mas vou negar que me age seu corpo Eu sou dependente, sou dependente Eu sou a primeira câmara de show Esse é o rei das vaquejadas do Brasil Eu ando na pressa Corpo pragmático Meu raqueiro Rodolfo Pereira Olha a piada militar! Valeu! Vou me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Do Ceará Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a embora dos estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também A CIDADE NO BRASIL 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 MEDES TAMBEM MEDES TAMBEM A CIDADE NO BRASIL MEDES TAMBEM 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 E pra todo mundo se fala Que eu já sou passador Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário, diz pras amigas que eu fui o seu maior, mas não fala isso com a língua no meu beijo, quero repostar suas fotos chorando, pedindo pra voltar, dizendo eu te amo oi fala que não ama, mas bebe e me chama, fala que me odeia, mas quer minha cama, fala que eu sou a pessoa errada mas liga pra ela, gostoso, toda madrugada, fala que não ama, mas bebe e me chama, fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Me liga pra errar, eu sou de toda madrugada E pra todo mundo se fala Que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com minha língua no seu beijo Quero repostar suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errada gostoso toda madrugada Fala que eu sou a pessoa errada 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 Mas ela é boa bagunçada Fala que eu sou a pessoa errada Fala que eu sou a pessoa errada Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você atendicou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você pôr eu Meu bem, quando chegar Vai ver que as nossas malas Quisiera é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunça, diga pra nada Pega a chave, dó da vida e escreva isso Como eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Lá preparo já só pra te ressurir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó Profeta, pra nos lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos, toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta Nós dois na bereneta Vermeiro sangue e eu digo que vou seguir As grandes cidades, toda na madrugada Olha na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunça, diga pra nada Pega a chave, dó da vida e escreva isso Quando eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Salvo aqui falando de amor Diferece dos gols Bota tô arrastado no rock De novo Ai No meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Vaquejada é bom, imagina com sanjão A gente pula a fogueira E derruba boi no chão Comi canjica, pamonha Toma pitu com limão Nós grita, alavando Depois de trabalho eu vou E leva a noiva da quadrilha Pro meu caminhão depois Vai ser fumaça com poeira Um azar pro meu paredão Vaquejada é bom, sanjão Tá barro correndo na picha E nós ouvindo com zagão Vaquejada com sanjão Vai ser fumaça com poeira Vai ser fumaça com o meu paredão Vaquejada com sanjão Cavalo correndo na picha e nós ouvindo do zagão Vaquejada com sanjão É na pegada do balqueiro No meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Vaquejada é bom, imagina com sanjão A gente pula a fogueira A gente pula a fogueira e derruba a boi no chão Come canjica, pamonha, toma pitu com limão Nós grita, alavando Depois grita, valeu, boi E leva a noiva da quadrilha pro meu caminhão depois Vai ser fumaça com poeira Melas, abuba e o paredão Vaquejada com sanjão Cavalo correndo na picha e nós ouvindo do zagão Vaquejada com sanjão Vai ser fumaça com poeira, um azar no meu paredão Vaquejada com o Sanjão Cavalo correndo lápis de nós ouvindo do Zagão Vaquejada com o Sanjão Arthur Valgueiro Cheguei na vaquejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelos cinco dias de virote Foi muito lá na disputa Foi lá no caminhão O zero cortou na pista Mas valeu mulher no chão, chão, chão Vaquejada com o Carai Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Ou vaquejada do Carai Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Ou vaquejada do Carai Cheguei na vaquejada em plena quarta-feira Encostei o caminhão e começou a bagaceira As gatas encostando no meu camarote Aí foi desmantelos cinco dias de virote Foi ruim lá na disputa Foi ruim lá na disputa Ou foi lá no caminhão O zero cortou na disputa O zero cortou na pista Mas valeu mulher no chão, 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 chão Ou vaquejada do Carai Ou vaquejada do Carai Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Oh vaquejada do Carai Oh vaquejada do Carai Desmantelou demais E mulher Outra dessa não perco mais Só quem é vaqueiro faz Cabaré Oh vaquejada do Carai Oh vaquejada do Carai E o seu novo amor Que não te assumiu Ninguém nunca viu Tu me falou Que ia passar por outro Bem na minha frente Só pra fazer Ciúmes e nocentemente Como é que desama Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama E como é que desama Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama Como é que desama Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama Como é que desama Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama E como é que desama Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama E como é que desama Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama Como é que desama Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama É sempre em cima da minha cama Tu beija outro na minha frente Porque tu sabe que eu te amo Mais uma hora o sentimento acaba Não precisava ir tão longe Se tu azaltar por cima É sempre em cima da minha cama Que eu te amo Todas e vou bebendo Uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara Beijar outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faça isso Ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da boa Aí eu bebo toda saia É que se eu ver você contra a pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da boa Aí eu bebo toda E vou bebendo uma atrás da outra Agora Daniel Miranda Agora Geraldo Oliveira Delgado Rossini Agora Adolfo Teixeira É que se eu ver você contra o amor E eu bebo toda irmã Essa é a sua vida E eu bebo toda irmã Eu te amo Eu te amo Obrigado.